Edinaldo Luiz dos Santos Moreira, muito obrigado pelo superchat. Qual o impacto de Jean Wyllys no PT? Nenhum. O Jean Wyllys aí saiu do PSOL, entrou no PSOL. Ninguém sabe por que ele fez isso daí. É uma... Isso daí tudo são sinais de uma decomposição política da esquerda. No momento que você tem uma crise gigantesca dessa e tudo mais, ao invés de você ver as posições se definirem mais claramente, as pessoas discutirem política de uma maneira mais decisiva, o que você vê é a dissolução organizativa. Jean Wyllys é mais um direitista que vai entrar no PT. Jean Wyllys estava aí, já está contra a revolução, ele vem retrocedendo ideologicamente há muito tempo, contra a Venezuela e tal. Acho que é mais um elemento direitista dentro do PT. E aí E aí Obrigado.